Vamos para a nossa meditação de hoje? São palavras do Roponopono. E a gente vai aprendendo todos os dias, né? Nada como um dia atrás do outro. A vida é feita de escolhas. Então, eu escolho servir ao ego ou eu escolho servir ao espírito? Qual a tua responsabilidade na realidade que te cerca? É a frase da semana. Se a gente olhar um pouco para essa imagem, é um ser, um humano sentado, a luz saindo exatamente do coração dele, né? Dá para vocês verem aqui. Ele está com o mantra, né? Que é a mão assim, é o mantra, que a gente mantém ela em cima do joelho. Então, o nosso convite hoje, depois de todas essas limpezas de cada chakra, é buscar a posição de lótus, alinhar a nossa coluna. Então, devagarinho, Vamos entrando nesse movimento da nossa meditação. Alinhando a nossa coluna. Inspirando e expirando. Toda meditação começa com a gente levando a nossa atenção e toda a nossa consciência para a nossa respiração, que é o que mantém o nosso corpo funcionando. Por mais que a nossa respiração seja automática, na meditação, você busca essa consciência. A consciência de olhar para a sua meditação através da respiração. Você inspira e expira. E faz isso algumas vezes, profundamente. Cada um vai escolher o quanto quer fazer. Uma, duas, três, quatro vezes. E de posse dessa quietude E dessa paz que chega através da sua inspiração e da sua expiração, você percebe uma luz branca entrando pelo alto da sua cabeça. Essa luz branca fica alguns instantes no seu cérebro limpando, energizando e purificando seus neurônios. E você fica assim, inspirando e expirando e permitindo esse trabalho. Permitindo que a luz limpe o que ela quiser limpar e não o que você acha que precisa ser limpo. Você só inspira e expira. Você só inspira e expira. Você repete para você mesmo. Eu permito com que essa luz branca purifique todos os meus neurônios. e a luz branca Você então vai visualizando essa luz que desce através da sua coluna, pelo seu sistema nervoso, purificando cada uma das suas vértebras. A partir do seu pescoço, você vai sentindo a luz descendo, purificando as vértebras do pescoço. E descendo um pouco mais, ela passa pela sua escápula, sempre na coluna, sempre nas vértebras da coluna. E ela vai descendo até que ela alcança a base da sua coluna, o seu cóccix. E essa luz branca vai purificando, energizando e fluidificando todas as vértebras da sua coluna. E você visualiza essa energia fluindo. Para todos os centros nervosos do seu corpo, a partir da sua coluna. É como se ela fosse se ramificando e purificando toda a base nervosa do seu corpo. Até chegar a todas as extremidades, pés, mãos, caminhando e purificando todo o seu sistema nervoso. Então você sente essa luz purificada retornando toda para o centro do seu coração. Você sente até o peso, uma força que flui através do seu coração, do centro do seu peito. E essa luz branca explode para fora, tomando todo o seu corpo. E você se percebe flutuando no ar. Como se você estivesse abrindo os braços e as pernas, flutuando, voando em alegria, em paz e em contentamento. Então você sente que todos estão se unindo e formando uma grande roda ao redor do planeta. E você escolhe se você quer participar dessa roda, se você não quer, você escolhe. Aqueles que escolherem não participar, ficam ali flutuando no entorno. E aqueles que escolherem participar, já vão se vendo nessa roda, dando as mãos um para os outros. E uma grande roda vai se formando. E cada um de nós emana essa luz branca que envolve o planeta. E tudo se transforma em paz. A nossa inspiração é paz. A nossa roda é paz. Nós repetimos para nós mesmos, em voz alta. Eu me sinto em paz. Eu sou a paz. O mundo é paz. Você fica aí por uns instantes sentindo como isso reverbera dentro de você. Eu sou a paz. E com um sentimento de profunda gratidão. Você se despede de todos na roda. Faz uma inspiração bem profunda e uma expiração de um contentamento de ser pertencente a essa esfera de luz. Você vai voltando e retornando para a segurança do seu lar. E assim que você retorna, você leva a mão ao peito em prece e agradece. E agradece por quem você é. Nós purificamos nossa água hoje na energia da cura. na energia da luz, sabendo que eu sou luz, o mundo é luz. gratidão, 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 gratidão. E aí E aí E aí